Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire Hoje, dia 17 de maio, cara, de 2021 E chegou aqui o evento Armas de Papel da UMP, né? Eu já tinha falado disso aqui no video retrasado, se eu não me engano Vai estar o card aí, o link na descrição No video que eu mostrei no servidor da Indonésia Que tinha chegado lá um Royale especial Um Sort Royale, tipo uma espécie de incubadora Que vinha com essas armas, mano E chegaram aqui, finalmente chegou Hoje, terça-feira, né? Dia 17 Ué, 18, mano, agora eu tô na dúvida, cara É 18, mano, 18 demais Tá aqui, ó, 18 até o dia 21 Chegou este evento, cara E vamos já saber se tá fácil ou não pegá-lo, né? Então já deixa aquele likezão aí Pra fortalecer o video, beleza? Vamos entrar aqui já no evento Eu fiz uma recarga agora por 20 reais Que eu ganhei lá no Kawai Inclusive, se você ainda não baixou o Kawai Se você ainda não tem Kawai, mano No primeiro comentário fixado Tá o link pra você clicar Você vai ser direcionado pra uma página Você copia o código que tem lá Depois você clica em baixar o aplicativo Vai ser direcionado pra Play Store Você baixa o Kawai aí Cola o meu código lá, mano Que você já vai tá ganhando uma graninha aí, tá? E se você convidar mais gente Você vai tá ganhando aí Até, mano Você consegue ganhar até 400 reais, mano De graça no Kawai Apenas convidando alguns amigos seus Pra você vir Vim para o Kawai Através do seu link também, cara Então clica aí E depois você só pega esse dinheiro, mano Se você não conseguir os 400 Mas eu te garanto que pelo menos Uns 20 a 30 reais Você vai conseguir, beleza? É até melhor do que você ficar ainda Em vários vídeos de vários YouTube Passando vergonha pedindo, né, mano? Se você fizer isso aí, cara Rapidinho você consegue Pega o celular da tia, da irmã, do primo Baixa o Kawai pelo seu link também E você vai tá ganhando, beleza? Então é isso aí, mano Vamos lá Então chegando aqui, mano Eu já tenho aqui Eu tô com 5 tickets Da incubadora E já vou tentar pegar Essa, essa ump, mano Falando em ump, cara A ump tá muito boa Depois dessa última atualização Ficou muito boa Eu já tenho duas pedras Só preciso de um projeto, né? Inclusive eu posso até trocar aqui Se eu não me engano Acho que eu posso trocar aqui Uns projetos Deixa eu ver aqui O projeto aqui, ó Eu posso trocar Se eu tivesse, né Mas eu não tenho nenhum projeto dessa Deixa eu ver se dessa aqui vai dar Aqui são as dobraduras Eu acho que eu tenho Mas só que eu não posso trocar aqui, mano Eu tenho que trocar por aqui Não tem nenhum Então eu vou ter que girar mesmo As umps são São 4 umps, né? A ump de papel A zebra A urso, né? A tigre E a jacaré Eu tenho a skin da tigre Tá? Eu tenho essa daqui Dobraduras Eu tenho a da tigre Se eu não me engano Aqui é tigre de papel Então eu vou também tentar pegar a arma da tigre Só que eu vou precisar de 2 projetos e 4 pedras, cara Tô com 678 diamantes Será que tá fácil, mano, nesse evento? Eu aconselho a você sempre Quando você for girar qualquer evento da Garena Fique acordado até um pouco mais tarde Quando der meia-noite Que chegar os novos eventos, cara Você já gira nesse momento, cara Que é a hora de você pegar É o horário que tá mais fácil E eu vou mostrar pra você que tá fácil Nesse vídeo Ou será que não? Vamos lá Eu tenho 18 tigres Vou girar logo 5 aqui Eu preciso pegar mais uma pedra E 2 projetos Pra pegar essa incubadora, cara Então vamos ver aqui, ó Veio, ixi Veio o fragmento universal Cartão scanner Opa, uma pedra Cartão scanner Cartão de... Já ganhei uma pedra, mano Só falta agora 2 projetos Tá fácil, parece, né? Vamos lá Ainda consigo girar mais 2 de 5 Vamos lá Mais 2 de 5 Então, cara Quando chega o evento Acaba de chegar... Uh, passou perto, hein, mano Quando ele acaba de chegar É mais fácil de você conseguir, cara Pelo menos Teoricamente, né? Vamos ver Cheguei... Eu virei aqui perto Foi uma aqui E outra aqui, mano Tá perto Ainda dá pra me girar mais 5 Vou girar mais 5 Não é possível que não venha nenhum projeto, mano Nossa Passou perto, hein? Eita Perto da pedra Perto do projeto Perto da pedra Perto do projeto Garena pelona Beleza Tem o 3 ainda Ainda é possível ainda Pode ser que venha algum projeto nessa aqui Vamos ver Atenção E... Pedra Projeto Não Cartão, velho Vamos de novo Mais um Vamos lá Vamos lá Mais um Mais um Não, não veio Ok Último giro Eu girei 18 Tá? Então a gente já... Ó, não veio Eu girei 18 vezes, cara Deixa eu tirar aqui de tela cheia E vamos abrir aqui a calculadora Que eu quero mostrar uma coisa pra vocês 18 tickets Equivale a... 10 tickets Seria 270 vezes 2 Daria 540, né? 10 tickets Mais 5 Seria mais 270 Mais 5 giros Que daria 15 giros 810 Com mais 3 de 60 60, mais 60, mais 60 Eu teria gastado aqui 990 diamantes, cara E não caiu nenhum projeto, cara Então, convenhamos Não está dando... Não está tão bom assim esse evento, certo? Então, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou ver o que que tem aqui de interessante Que eu possa pegar ainda Que eu ainda não peguei E vou deixar a incubadora quieta Por que que eu vou deixar a incubadora quieta, velho? Porque provavelmente vai vir desconto A partir da segunda semana Então, não compensa Se você girou seus tickets e não pegou, mano Não compensa você gastar diamante Espera que vai vir um momento Que vai vir aqueles descontos De 50% De 30% Aqui Aí sim, é a hora de você girar, beleza? Então, tudo bem Só estou sossegado Eu vou aqui na incubadora Que eu acho que eu ainda tenho uma Tem um lance aqui ainda Quer ver aqui, ó Eu acho que eu ainda tenho aqui um jeito Aqui, deixa eu ver Onde é que eu tenho aqui um projeto Aqui eu tenho um projeto Tá, e eu queria muito Uma skin dessa aqui Então, eu vou pegar essa aqui, mano Que eu queria muito E vou deixar a incubadora lá quieta Eu queria muito bem essa aqui Então, eu vou trocar aqui Já que eu consegui as três pedras Menos mal, né, galera? Então, se você está nessa situação Que nem a minha, mano Tá, eu consegui pegar O pacote MC Nemesis, beleza? Curtiu aí, mano? Já deixa aquele likezão Já vou equipar a minha skin aqui, mano Que eu queria muito essa skin E conseguir A incubadora da arma Eu vou deixar Porque ela ainda tem 28 dias Então, ainda vai vir um desconto Ainda através da loja misteriosa Que vai vir ticket Provavelmente pra cá Com desconto Então, se você gastou os tickets, mano Não se preocupa Vai catando diamante no lobby Enquanto isso Vai convidando a galera No Kawaii No TikTok Que tudo está ganhando dinheiro E depois você faz a recarga Aqui dentro, se eu não me engano Acho que é aqui, mano Deixa eu ver aqui Aqui dentro tem ele com desconto Foi aqui mesmo que eu comprei Olha aqui, ó Comprei tudo aqui, ó Ele estava por 4 diamantes, cara Entendeu? Então, por isso que eu comprei aqui E esses 600 agora Vou comprar esse aqui que eu queria Há muito tempo E agora com descontosão desse Como não comprar, né, mano? Aí aqui, velho Aqui não tem mais Aqui também é a hora de você comprar Os tickets diamante Tá? Por um porcinho de 12 Apesar que ele vai vir com mais desconto ainda Mas como eu estou com 85% Depois eu vou vir aqui e vou comprar Ainda tem alguns dias pra comprar aqui, ó Vai até o dia 20 Hoje ainda é 18 Ainda tem dois dias Então, esses dois dias Pode ser que venha algum outro evento Então, eu vou aguardar esses diamantes Pra mais pra frente, beleza? Também tem aqui Que eu queria pegar essa skin Tá? Só que aqui, cara Aqui tem um detalhe, mano Aqui você vai gastar mais diamante Aqui você vai gastar Com nada, nada E uns mil diamantes Pra você conseguir pegar Essa skin aqui, tá? Porque ela é um É um royale Que você vai girando E vai aumentando A quantidade de preços Certo? Então, eu acho que aqui Vai vir um pouco mais caro Aqui pra você conseguir pegar Vamos ver aqui, ó Na loja do desejo Começa com nove Vou girar aqui o de nove Provavelmente vai vir um item Mais barrelinha que tem aqui Vai ser essa caixa Ou isso aqui Por aqui Alguma coisa assim Até que veio lá Daquele lado lá Que é uma caixa que eu já tenho Agora ficou por vinte e nove Ainda vou gastar aqui Mais vinte e nove Vamos ver se vai vir Algum item raro aqui Mas acho que não Com vinte e nove É muito difícil também De cair aqui em cima Exatamente caiu aqui Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove Vai vir uma dessas duas aqui Mas ainda não vem nada Mas ainda não vem nada Dali de cima É lógica certa Isso Se fosse nos primeiros dias Não falei? Eu veio aqui, ó Se fosse nos primeiros dias Cairia ali Mas como é final Caiu aqui, eu falei E agora pra me pegar Nada, não foi nada De mais Não foi nada Tipo assim Eu não joguei dinheiro fora Ou seja Com seiscentos diamantes Olha o tanto de coisa Que eu consegui pegar Mano nesse vídeo Tá, então Não Se você não tem diamante Se você não tem ticket Mano Aguarda Que com certeza Vai dar de você Pegar as skins Aí muito bacana Nesse evento Aqui é o evento de recarga Se eu fizer mais de duzentos Eu vou ganhar uma pedra Posso trocar depois Mas por enquanto Ainda não dá pra me trocar Nada aqui Beleza Vamos voltar aqui de novo Cara Que eu quero ver uma coisa Aqui Na incubadora Um projeto E uma pedra Pra eu pegar A primeira skin Eu preciso de Três pedras Maluco Caralho A Garena Apelou hein Garena Três pedras Eu vou guardar Esse cento e dezoito Diamante Pra eu pegar O passe de elite Porque aqui no passe de elite Olha a dica galera Tá Olha a dica aqui No passe de elite Depois você pega Por sessenta diamantes E aqui tem uma pedra Tá ligado Aqui tem uma pedra Então depois você pode Atualizar O passe Pegar essa pedra E ir lá comprar Eu acredito Que a loja misteriosa Vinha na próxima semana No mais tardar Hoje é dia dezoito Ela vai chegar Nessa semana Aqui Normalmente ela vem por aqui Então só aguardar E aí galera Curtiu a dica Então comenta aí Se você curtiu a dica Se você vai fazer algo Do que eu falei Beleza Então é isso galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido E fiquem todos com Deus Deixa seu like aí mano Tá pra fortalecer né E eu vou ficando por aqui Agora sim Fiquem todos com Deus E eu Fui galerinha E aí E aí